Olá pessoal, bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeozinho do Marqueta, pois é pessoal, esta aqui uma ventania muito agressiva, mas vamos ter que fazer este vídeo na mesma. Portanto é assim, o que é que eu tenho aqui para vocês hoje, o nosso Beamer 320D foi meter uns calços de trabões. Onde é que tu foste pôr os calços de trabões? Autocancelas, é uma loja de confiança, com pessoal de confiança, que é para ficarmos bem servidos e não termos surpresas. Vocês perguntam, o que é que eles nos oferecem lá nesse concessionário pessoal, na Autocancelas? O Marqueta vai explicar. Flexíveis Catalisadores Ponteiras Escapo Escapes Automóveis Automóveis Amortecedores Amortecedores e outro tipo de acessórios pessoal, portanto, vocês estão em Santo Esteban, em Biseu, é uma loja que tem um logotipo bastante grande, enorme, que é de fácil localização. Portanto, vocês já sabem que é perto da farmácia Bireato, o pessoal de Biseu, que é precisar de fazer alguma revisão de óleo, dar pastilhas, amortecedores, etc, fazer uma linha de escape, por exemplo, etc, etc, pessoal. Portanto, vocês já sabem, fiquem inclinados para ir à Autocancelas, claro que sim, próxima vez irei a visitá-los. Estou-vos a fazer este vídeo que é uma pequena cortesia, de forma de agradecimento, por ter sido bem tratado, e bem encaminhado, e sobretudo de tratarem bem o nosso Beamer. Portanto, é assim, Autocancelas. Já o vídeo de hoje, vamos terminar por aqui. Deixo um grande abraço para vocês. Peace! Tchau! Tchau!